Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar É que acaba Tentei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem com os dias pra ser fiel Quanto estava eu quando eu venho em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Eu passava a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Sorriso, Jalinho, vai, vai, vai Que não me ama E tem meu coração desprevido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Não, 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 não Depois das doze horas você some Que salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevido Sabendo que você só estava ali Pra me ousar Depois das doze horas você some Que salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh no Bejo elas Obrigado.